Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho com mais um vídeo de acabados, eu espero que vocês gostem. Eu acabei selecionando bastante produtos pra pele, então acho que vai acabar ficando um acabados meio especial pele. Então, espero que vocês gostem. Não esquece, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa like pra eu saber fazer sempre. Se inscreve no canal já pra não perder nada. Gente, eu vou começar então falando de águas micelares. Eu tenho aqui a água micelar da L'Oreal e a Bioderma Clássica. E gente, sinceramente, eu amo água micelar. Desde que eu descobri, assim, eu praticamente só uso água micelar pra tirar minha maquiagem. Porque eu acho muito prático, minha pele costuma ser mais pro sensível, ainda mais nesses meses mais frios. E eu não tenho problema nenhum com a água micelar. Não me arde, não deixa minha pele ressecada, não deixa minha pele oleosa. Então assim, é tudo de bom. Sinceramente, eu não vejo diferença entre uma e a outra. Pra mim, a água micelar é praticamente a mesma coisa. Assim, não sei. Se você souber alguma diferença, tipo, deixa aí nos comentários. Mas assim, pra mim, na minha pele, eu não sinto a menor diferença. A diferença de preço é grande. Essa daqui, se eu não me engano, é uns 30 e pouco. Essa daqui, acho que também é uns 30 e pouco. E assim, olha o tamanho, né? Então provavelmente eu vou continuar usando a da L'Oreal. Inclusive, eu já tenho outra embalagem dessa no meu banheiro que eu tô usando. A Bioderma, eu pretendo comprar aquela pequenininha pra pele oleosa pra experimentar também. Mas só pra ver se, por ela ser pra pele oleosa, dá alguma diferença. Mas como minha pele tá mais seca por causa desses meses mais frios, provavelmente eu vou esperar um tempinho. Então... Tenho aqui mais dois demaquilantes. Esse daqui é da Kodaly, que é uma marca que eu gosto muito. Principalmente pra quem tem pele sensível. Ela é bem, assim, produtos limpos, sabe? Os ingredientes são bem naturais. Praticamente tudo tem uva na composição, que é muito bom também pro envelhecimento precoce e tal. Tem bastante antioxidante. Então, enfim, eu gosto muito de todos os produtos da linha. E esse leite de limpeza eu gostei bastante também. Ele é de amêndoas doces e cornflour, que eu não sei o que é. Então, deixa aí se vocês soubessem, não depois eu procuro no Google e coloco. Mas ele era muito gostoso. Ele é bem levinho. Eu usava ele numa época que a minha pele tava mais sensível. Então, nessa época, foi muito bom. Eu indico pra quem tem pele sensível ou pele seca e gosta de uma coisa mais hidratante pra remover a maquiagem. Esse daqui é bem bom. O preço dele não é muito amigo, assim, mas... Tem coisa de pele, assim, que dá mais diferença. Acho que vale a pena investir mais, né? E esse aqui é o Cleanse of Oil, da MAC. Que é um óleo da McLaren, que é muito legal. Que ele é um óleo, né? Como vocês podem perceber. E aí você passa no rosto inteiro com a pele seca. E aí depois você joga a água por cima e ele forma meio que uma espuminha, sabe? Ele fica meio esbranquiçado. E ele é muito curioso, assim. Porque quando eu passo ele, antes de passar água, quando ele é só o óleo, eu passo bastante no olho, trabalho, assim, pra soltar bem a maquiagem, rima a prova d'água e tudo mais. E nisso eu não sinto nada, não me arde nem um pouco. Porém, na hora que eu jogo água, que ele emociona, não chega a arder meu olho, mas eu sinto meu olho meio embaçado. A hora que eu abro o olho, eu não tenho a menor ideia do porquê ele faz isso, mas como eu disse, ele não chega a arder, isso é uma coisa estranha. E ele tira muito bem a maquiagem e eu acho gostoso, assim, pra sair ele é cheirosinho. E aí depois sai tudo, assim. Ele é muito bom pra passar no banho, sabe? Antes de entrar no banho, você passa, trabalha e tal. Depois você entra no banho, você sai sem nada. Então, assim, ele é um bom produto. Talvez até este uma outra versão também. Por isso que eu gosto de comprar esse pequenininho, porque aí também se você não gostar, se você não se adaptar, não tem problema, é muito bom pra levar em viagem. Se eu não me engano, é 60... Ou é 59 ou é 69 agora, que eu comprei o meu faz tempo. Mas já vou colocar na minha sacolinha do Back to Mac pra eu trocar na próxima vez que eu for pra São Paulo fazer isso. Ai, gente, agora eu vou falar de todos esses daqui, vou falar juntos também, que são produtinhos da Benefit, que eu comprei num kit pra pele da Benefit, que é muito legal. Eu não sei quanto que tá ultimamente, mas eu lembro que quando eu comprei, eu achei que foi um super negócio, porque você pode testar vários produtos por um preço ok, assim. É caro, tipo, R$200 o kit de miniatura. Mas vale a pena, porque alguns produtos, como por exemplo, esse hidratante aqui, vinha bastante. Apesar de não parecer, rende muito, sabe? Então, enfim, vou começar na ordem. Então eu vou falar primeiro desse Foaming Cleaning, que é uma espuma facial. Gente, eu amei, amei, amei. Assim, ela é maravilhosa. A textura dela é uma delícia. Você fica com a pele gostosa, macia, cheirosa, cheiroso pra caramba. Eu amei, amei, amei usar. Porém, ele é muito, muito caro, o full size. Então é o tipo de coisa que eu não vou gastar dinheiro, porque é só uma espuma de limpeza. Eu posso usar um sabonete normal de outra marca, que não vai fazer mal pra minha pele. Mas esse daqui é muito, muito bom. Então se você puder investir, invista. Principalmente se você tem pele seca. Eu usei ele no inverno também, como eu disse, minha pele fica mais seca. E, cara, ele não deixa a pele repuxando, fica hidratada, macia, cheirosa. É muito, muito gostoso. E aí eu também tenho esses dois hidratantes, que um é de Total Moisture. As coisas de um jeito engraçado, né? Total Moisture. Que é do rosto, pro rosto todo. E esse aqui é o It's Potent, que é um eye cream pra região dos olhos. E, gente, eu amo muito, muito, muito os dois. O cheiro é uma delícia, a textura é incrível. Ai, saudade. É tipo a riqueza. Essa linha é incrível pro rosto. O sol esfoliante, que eu acho que eu não gostei tanto, assim, de todos que veio no kit que eu menos gostei, foi esfoliante. Mas esses dois eu amo. Esse daqui me salvou muito no inverno, porque eu costumo descascar aqui nessa região, na testa um pouco. Ele é muito, muito, muito hidratante. Inclusive, não indico pra pele oleosa. E eu mesma não posso usar ele no verão, porque senão me dá espinha. Mas pro inverno ele é maravilhoso. Eu quero muito comprar de novo. O de olho, então, nem se fala. O de olho é maravilhoso. E como é só pra essa região, que é, não fica oleoso, e ele vem pouquinho, mas você espalha, tipo... Aliás, esse daqui é a miniatura, né? Óbvio. Mas, mesmo assim, a miniatura deu pra usar bastante. E ele é, assim, super hidratante, cheiroso, macio, incrível, incrível. Amei usar ele também na região dos olhos. Mas, assim como o sabonete, eles são muito, muito caros. Pra mim, eu acho que não compensa comprar o grande desse, porque, como eu disse, eu só uso no inverno, quando minha pele tá muito ressecada, que é raro. E esse daqui eu queria, mas é muito, muito caro. Eu ainda não tenho coragem de gastar centenas de reais em creme por área dos olhos. Mas, em breve, daqui a uns anos, quem sabe? Eu não preciso fazer isso aí. Em relação, assim, a tratamento de longo prazo, eu não sei dizer se ele realmente melhora as olheiras, as linhas finas e tal, porque eu não usei muito tempo. E eu nunca percebi diferença com nenhum creme de olhos, pra falar a verdade, que eu tenho usado na minha vida. Mas, ele é muito gostoso de usar. Ele é bem hidratante, um cheirinho bom. Você sente que a pele fica mais macia na hora, sabe? E não arde nem um pouco, o que é maravilhoso, né? E acho que é a base de um hidratante pra olhos, porém, eu tenho... Pra olhos, olha, pra região dos olhos. Porém, eu tenho uns que ardem, então... Muito bons. Amo essa linha. Ai, gente, eu esqueci, mas eu tinha mais um produtinho aqui da Kodaly pra falar pra vocês. Esse daqui também eu comprei num kit que era de miniatura, porque eu adoro kit de miniatura. Tanto pra experimentar o produto, por um preço melhor, quanto porque eu viajo muito. Na época eu viajava mais ainda, agora eu não viajo tanto, mas na época eu viajava praticamente todo final de semana. Então, era muito bom pra mim ter produtos bons e pequenos que eu pudesse levar. E esse daqui é o Vino Source Creme Hidratante, que é um sorbet hidratante. E, gente, uma delícia. Nossa, muito, muito bom. Excelente pra pele oleosa, porque ele é muito leve. Eu, inclusive, pretendo, em algum momento da vida, comprar o full size dele, porque ele é muito bom. E como eu disse, a Kodaly é uma marca incrível, cheia de antioxidante, muito bom pra pele. E não deixa a pele oleosa. E ele é específico pra pele sensível, assim, e como eu disse, na época minha pele tava bem sensível, então, assim, essa linha me salvou. Muito, muito bom. Agora, pra finalizar o vídeo, eu vou falar de dois hidratantes corporais, que são aqueles que fazem conjuntinho com o perfume, que, assim, pra mim é a melhor dica da vida. Sempre que eu posso comprar, que eu vou comprar perfume e tal, que eu tenho um dinheiro a mais, eu prefiro comprar os kits do perfume do que só o perfume, sabe? Porque normalmente compensa. Quase sempre é muito parecido com o preço só do perfume, e aí sempre vem uns produtinhos a mais, normalmente, sabonete, hidratante e tal. E esses dois aqui, meus, os dois kits vinham com sabonete e com hidratante. Os dois que eu tenho aqui são os hidratantes. Esse é o da J'adore, Beautifying Body Milk, e esse daqui é o da Angel de Mont-Lessicre. Não sei falar francês. Mas, enfim, da Givenchy e esse da Dior, né? Gente, maravilhoso, maravilhoso. O da Givenchy vinha a mais, vinha 75ml, esse daqui vinha 50ml. Mas, assim, os dois tem um cheiro maravilhoso, melhor coisa é você passar antes de usar o perfume, porque você fica cheirosa pro resto da vida. E como hidratantes, eles eram muito bons, assim, me surpreenderam. Esse daqui deixa a pele linda, linda, tipo, meio brilhante, assim, não sei explicar. E é super leve, é um Body Milk mesmo, não é denso. E esse daqui também era muito bom, muito cheiroso. Então, assim, não tenho o que dizer, os dois maravilhosos, chateada que acabou, mas eu precisava usar, porque tem coisa assim, que às vezes eu fico deixando guardado pra usar em movimentos especiais e eles nunca vêm. Nossa, que triste, né? Enfim, usei, acabou, tô feliz. Então, gente, foram os produtos acabados desse mês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like pra saber que vocês gostam de fazer sempre, se inscrever no canal, beijos e até o próximo.